Versão Brasileira, Distrito 23 É que o mano mandou tirar a placa do voo O de encomenda tem que ser paola Menor na pista, especialista em roubo Depois de giro no morro marola Marola de nave doando, elas jogaram Uma cesala, droga cara Eu sei que você e suas amigas me refazam É isso, é isso minha família Verãocast começando daquele jeito Coro vai comer, coro vai comer Quem quiser contratar É só acionar no seguinte número Vinte e dois Nove nove sete Cinco cinco Zero dois vinte e seis, valeu? Vai lá com o meu mano bozo É que o mano mandou tirar a placa do voo O de encomenda tem que ser paola Menor na pista, especialista em roubo Valeu meu mano, mete ficha Corro marola, marola de nave doando, ela Valeu o Juan, valeu o Nairam Cezala, droga cara Valeu o Ramozinho do PG Valeu o Carreizinho, valeu o IG Valeu o Melogê Valeu o Cigano Valeu o RD, tropa do Paquetá Tropa do Galácio Rei da discussão Quem quiser ir pro Maraca ver jogo do Flamengo É só acionar o Matheus Galácio no Instagram Valeu Tropa do Gêmeos Os famosos Guaravita Os caras do momento né pai Papai Papai É isso, é isso minha família A pedido do meu filhote Tel Aberturada logo após Só as braba, valeu? No verão o cast do Flavinho Menor G a massa Na tática 4, 4, 2, 1 Menor em brasa A minha ex tá muito puta Falou vida rasa Tô fechadão com o Flavinho Pra fuder essas safadas No verão o cast É certo de botar pra fuder Uê quando solta o beat fino Bota puta pra descer Com o menor G na voz As puta se embrasa Joga a bunda na minha pistola E o cabelo na cara vem Joga a pepequinha Pros menor de gruçaí Roça na pistola Dos amigos de farol Chama suas amigas Pra poder se divertir O fuder essas bebês lindas Vendo o porro do sol Joga a pepequinha Pros menor de gruçaí Roça na pistola Dos amigos de farol Já mas faz amiga Pra poder se divertir O fuder essas bebês lindas Vendo o porro do sol Joga a pepequinha Pros menor de gruçaí Roça na pistola Dos amigos de farol Já mas faz amiga Pra poder se divertir O fuder essas bebês lindas Vendo o porro do sol Quer rachar com o paque Quer rachar com o tabaco Hoje eu te como em farol Atrás dos barcos Quer rachar com o paque Quer rachar com o tabaco Hoje eu te como em farol Atrás dos barcos Quer rachar com o tabaco Hoje eu te como em farol Atrás dos barcos Pô é só de moral Só de moral Vamos serho hein Essa só foi a abertura tá A partir de agora o coru coma hein Música Essa é a gente de verão, de verão, de verão Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe caminho assim Você vai ter que sentar Ela quer sentar só porque eu sou traficante O terno de gala eu tô muito elegante Ela é a safada, também já se impressionou a minha conta Cantar é quando ela quer chota Ela quer me traçar só porque eu sou traficante Passa no cerrão no meio do barriguário É que depois do tempo isso vai mudar Vou pular pro canto e o barranco vai balançar Balança e bafora, bafora e mama de chava e bola Barola e transa, tem dúvida o verde, balala e cansa Acende um do verde da mar e ruana Balança e bafora, bafora e mama de chava e bola Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe Fala TH, fala TH Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado Tá ligado? Rapaz, esse agora é o clínico das fininhas Me dê Flavinho 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 Bovimenta, Bovimenta Bovimenta Tô novinha aqui do baile toda, é só sensacional Esse é o buceta do pau, esse é o buceta do pau Rebola no cara, ali o diabó é mais sensacional Esse é o buceta do pau, esse é o buceta do pau Rebola no cara, ali o diabó é mais sensacional Esse é o buceta do pau, esse é o buceta do pau Toma a botada, toma a botada, toma a botada, toma a botada Oi, vai tomando, vai tomando, bebê Toma a botada, toma a botada, toma a botada Sai da frente, é o trem! Carnaval com a tropa do Thor, elas botam a fantasia Uma vem de dia, a outra vem de anjinha Só uma retada, só uma retada, só uma retada nas diárias Só uma retada, só uma retada, só uma retada nas diárias Só uma retada, só uma retada, só uma retada nas diárias Me dê Flavinho, me dê Flavinho, me dê Flavinho É o Flavinho, é o Flavinho, é o Flavinho Me fuda aqui em Guaruj É o Viralcast, né? Já vê esse nome, porra, é o Flavinho Mota, Flavinho Mota, Flavinho Tô nem de Flavinho Mota, Flavinho Ei, Carreizinho Me fuda aqui em Guaruj Essa é foda, hein? Tudo que balança Balança Não cansa Eu quero ver você dançar igual tu transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com todo o tempo Igual os vídeos que tu posta Segura que a mão coloca Volta em cima gostoso Galopa da puta, o tola é o jeito Que malandro Segura que a mão coloca Volta em cima gostoso Galopa da puta, o tola é o jeito Que malandro Esse porque o ponto tá gravando conteúdo Mama não pode parar Seu gols Engole tudo Ela dá uma sentada por cima Na pica, ela foge por cima Pra fora, não lança Filha da puta, é experiente Ainda mais quando ela tá fodendo na onda Quando o bagulho tá ficando sério Ela olha pra trás e ainda debocha Senta, senta sua gostosa Sensualizar pra tropa Vai sensualizando Segurando o meu Senta, senta sua gostosa Sensualizar pra tropa Vai sensualizando Segurando o meu Senta, senta sua gostosa Sensualizar pra tropa Vai sensualizando Segurando o meu Ela senta, não sai de cima Ela encaixa, sete na minha Ela senta, não sai de cima Ela encaixa, sete na minha Nunca vi mulher danada Pra gostar de ousa de ela Não sai de cima, ela encaixa Senta, sete na minha Ela senta, não sai de cima Ela encaixa, sete na minha Nunca vi mulher danada Pra gostar de ousa de ela Chama suas amiga pro homenage Flavinho Mota convocou você Hoje é dia de sucessagem Chama as que gosta de foder Mas as piranha que transa Taca balinha e lança, fica ciente Hoje tu tá rúdida Vixe ela louca de droga Que hoje ela vai dar pra tropa Ah não, pra tropa não Hoje é pra quadrilha Leva pro quengelado os moleque Que lá é liberal Tá bom, normal, humorgia legal Tá bom, normal, humorgia legal Vem se no tec em Guaruj Vem se no tec em Guaruj Pode comete bala, mete bala, mete bala Pode comete bala, mete bala, mete bala Pode comete bala, mete bala, mete bala Cara tá muito louco, é de lança e maconha Tá doida, fácil e PT Chego na barra dela fica emazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade da seu luta vai subir no cachê droga que ela desce Ma mulher do bolo SEs E hoje a tropa cê pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga uma sardinha, presta atenção Fala via, você fala de fã no modo normal Não bota uma pau, toma 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 pau Já faz a minha safada Não bota uma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai, 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 vai Ei, Melo A.G.S. é foda, hein Ela joga a bruxa faixa preta que tem bloco de pentão Subiu na minha melhota empinando seu rabo Vem foder cretina com os criados movimentos Só você faz gostoso, então mostra o seu talento Eu gastando no baile funk, ela sarrou no parafá Me chamou de malvado, disse que eu sou louco Aí eu fiquei louco, o peru ficou galudão Ela pra enxergar, jogou o seu bucetão Jogo bucetão, novinha, jogo bucetão Nossa, essa xereca, por favor, vim o malvado Jogo bucetão, novinha, jogo bucetão Fazer essa xereca, por menos de malvado Fica de quatro, bota palma da mão no chão Aperte sequência, então se prepara No pique do grafite do seu botão, não tá violenta Vai, toma sequência de fuck, 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 fuck Toma sequência de fuck, 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 fuck Vai, toma sequência de fuck, 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 fuck Toma agora, toma, toma piroca na chota pra hora Se eu te pedir tu vem sentar como ninguém Que eu vou te botando Sentando tá demais, rebola baby vai E eu vou te colocando Agora na sequência ele já agajar Dá uma cavalgada na minha pica Dá uma cavalgada na minha pica O que é que tu fez com uma cumba ou feitiço Tu representou, senta no papadito Tem mel na sereca, tu deu uma sentada Agora virou o contato preferido Tu tá safadona, tu sabe o que faz Pede só safadão, cê fez cura na cama Te ama o caralho, ela pede, me fode Falando cozinha, vaçoca, vaçoca Que isso, que isso, mavinha Cê senta gostoso demais Que isso, que isso, mavinha Cê senta gostoso demais Fagalope por cima da pica Jogando a sereca pra frente, pra trás, ah Fagalope por cima da pica Jogando a sereca pra frente, pra trás Vai, vai Senta essa bunda no chão Vai, vai Que que é essa bunda no chão Vai, vai Senta essa bunda no chão Vai, vai Fica essa bunda no chão Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota o vilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e ele bota tudinho Olha o DJ Flavinho passando aí O que, o que? Olha o DJ Flavinho passando aí Olha o DJ Flavinho passando aí O que, o que? Olha o DJ Flavinho passando aí Puxa a tropa Flavinho Mota Foi quando eu tô de AK Ela se molha inteira Essas faixas rosas Só senta pros faixas pretas No plantão eu não posso esperar Chega mais tarde Eu vou te fuder, cretina Lá na minha barra Foi quando eu tô de AK Ela se molha inteira Essas faixas rosas Só senta pros faixas pretas No plantão eu não posso esperar Chega mais tarde Eu vou te fuder, cretina Lá na minha barra Você apaixonou quando me viu de pistola Tá no AK pra ficar de varola RZ é bandido É profissão, perigo Tô acostumado a fuder e trocar de Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Que tem varação, não é muito difícil Que você, basta você esperar Que você vai ter Basta você esperar Que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro Rebolando pá, caralho Rebolando pá, caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro Rebolando pá, caralho Quicando pá, caralho Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de pato Volando pra caralho Volando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de pato Volando pra caralho Quicando pra caralho Sentando pra caralho Nas piranha pau Nas piranha pau Nas piranha pau Até chegar o carnaval Nas piranha pau Nas piranha pau Nas piranha pau Até chegar o carnaval Nas piranha pau Nas piranha pau Nas piranha pau Até chegar o carnaval Coro comendo, coro comendo Muita atividade aí com o DJ Flavinho Vá passar em viado Moleque é o bicho Não tem jeito Vai na sequência do Toma Tom Vai na sequência do Toma Tom É o DJ Flavinho Relaxa bebê Termina no meu cantão Vou botar Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela brava Que tu gosta Tu gosta Pra ficar legal A gente bebe uísque e fumo natural Quando bater a onda Tu senta no pau Me amarro quando tu rebola Na moral Eu passo mais Rebola, rebola, rebola 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 Esse é o manjo de bloquinho Essa boa, abençoada Ela tá rebolando com a bunda no pau Ela tá rebolando com a bunda no pau Ela só que mexe pra ela ficar louca Naquele jeito que a puta merece Ela só mexe pra ela ficar louca naquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem de sainha, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de sainha, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de sainha, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de sainha, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Hoje ela quer confronto Ela tá sensacionalINT Hoje ela quer confronto Ela tá sensacionalirem Vai bater só, tá com o pau Vai bater só, tá com o pau Vai bater só, tá, 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 com o pau Cheguei de nada e ela me viu Na rua da água botando frizz Me mama no bem, tô um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do crank Tipo Hollywood Então vai tomando, vai tomando, bebê Toma, 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 toma Se controlar o tempo, eu vou por cima e na sério Toma, 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 toma Se controlar o tempo, eu vou por cima e na sério O que é assim? 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 Basta Surbaça 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 Basta Surbaça Surbaça 8, Obama E festa com empowering Vamos parar de caô Quero tua tocha Tenta devagar, pra não te machucar Em cima da piroca Ela engravidou Meu filho não é só meu É cagizinho, é cagizinho Porque todo mundo te comeu A melhor pode sexo É quando você olha pra ela tá mordendo a boca Tô lá serinho pra cara dele e fala Tem que ser serinho Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boceta apertadinha Vai na sequência do toma, toma Toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boceta apertadinha Toma, 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 toma safazinha Com sentimento de piroca entrando na bocetinha Antes de bota a piroca Vou dar uma língua, 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 língua Linguazinha, ó céu cuspidão DJ Clasinho Mota O cara é muito brabo Vamos a motivar, vamos a motivar Bora na sequência do toma, toma O couro tá comendo, o couro tá comendo, minha família Chama ela, chama ela, chama ela O que? O que? O que? É o Flavinho, é o Flavinho Mais novinha, mais novinha, mais novinha Tepa, tepa, sovinha, safada O que? Ela falou que vai chantar na minha piroca O que? Dentro do baile ela falou que não se importa O que? Ela falou que vai chantar na minha piroca O que? Dentro do baile ela falou que não se importa O que? Toma a marretada do Thor O que? E o que? DJ Flavinho, seu despedir você bota Porra-deiro na mexereca aqui no banco do corola Mete, mete, soca, soca Soca, soca, porra-deiro na mexereca aqui no banco do corola Mete, soca, soca Soca, soca, porra-deiro na mexereca aqui no banco do corola E mete soca, 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 porra, na mexereca, aqui no topo do coro Toma marretada do Thor Linda espetacular, que envolve tanta gente E pra caga, paga pau, porque ela é esperimenta Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende, da sua de chota na gente DJ Flavinho, DJ Flavinho, é o Flavinho, é o Flavinho Mais novinha, mais novinha, mais novinha É, 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 é a trapa do Matt Fitch, é, 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 é Ei, Matt Fitch, é DJ Flavinho, moto, vou contar a história dele Esse é o Matt Fitch, vou contar a história dele Ele tem sete mulher, não mexe que é toda dele A amante é dele, a Bianca é dele Nem chega perto Não mexe com ela, que ela é rainha dele A Patrícia é dele, a Fael é dele, a Bruna é dele, Jéssica é dele Não mexe com ela, que ela é rainha dele Não mexe com ela, que ela é rainha dele A Amanda senta pra ele, a Bianca senta pra ele, a Júlia senta pra ele Não mexe com ela, que ela é rainha dele A Sabrina e a Tainá, eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly, eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa, eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a carona Puta, puta que pariu, que xereca de serola Puta, puta que pariu, que xereca de serola Puta, puta que pariu, que xereca de serola O DJ Flavinho Mota, é o bravo da putaria Cá fofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha Ventureira, que só quer maconha e pica Cá fofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha Ventureira, que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Gosta que pega bolado, Gêmeo alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Gosta que pega bolado, Gêmeo alto pro seu soldado Fagalope por cima da pica, jogando xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima do J. Flavinho Mota, é o bravo da putaria Gosta que pega bolado, Gêmeo alto pro J. Flavinho Gosta que pega bolado, Gêmeo alto pro J. Flavinho E aquela cena passava Nutella Você diz ser santa, mas eu vi que tu é pra frente Com essa acertada ganho o respeito da tropa Escolhe se quer o IG ou se quer o Flavinho Mota Com essa acertada ganho o respeito da tropa Escolhe se quer o IG ou se quer o Flavinho Mota Com essa acertada ganho o respeito da tropa Escolhe se quer o IG ou se quer o Flavinho Mota Com essa acertada ganho o respeito da tropa Escolhe se quer o IG ou se quer o Flavinho Mota Ela só procura foragido Gosta de fuder no batimóvel de bandido Na tropa do moço é os criado fuzil bonito Ou na profissão de comete é que tu catice Deixando elas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda em mim primeiro Vem, vem, é os amantes da safadeza Que faz qualquer resenha vira putê Valeu orelha, valeu o João Lucas Exato Os brabos, brabos, marolento Sem fofoca, seco, te arrasseca ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, seco, te arrasseca ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Os menores são marolento, taca, taca tudo dentro Os menores são marolento, taca tudo dentro Os menores são marolento, taca, taca tudo dentro Os menores são marolento, taca tudo dentro É isso, é isso minha família Viralcast vai ficando por aqui, valeu É o Viralcast, né? Grava esse nome, porra É o Fravinho Mota Mota, Fravinho Mota, Fravinho Tô nem de Fravinho Mota Mota, Fravinho Vai, vai, vai Quem fude aqui em Guarujo Tudo que balança Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual tu transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo tempo Igual os vídeos que tu posta Segura que a mão coloca Mão de cima gostosa Calou, manda, ponta, olha o jeito Que mão muda o dia Segura que a mão coloca Volta em cima gostosa Calou, manda, ponta, olha o jeito Que malandro Desse porque o povo tá gravando conteúdo Mama não pode parar Seu gols tá engole tudo Desse porque o povo tá gravando conteúdo Mama não pode parar Seu gols tá engole tudo Ela dá uma sentada por cima, ela pica Ela foge por cima, bafora, não lança Filha da puta Filha da puta é experiente Ainda mais quando ela tá fudendo na onda Quando o bagulho tá ficando sério Ela olha pra trás e ainda debocha Senta, senta, senta Senta, senta, sua gostosa Sensualizar pra tropa vai Sensualizando, segurando o meu Senta, 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 sua gostosa Sensualizar pra tropa vai Sensualizando, segurando o meu Senta, senta, sua gostosa Sensualizar pra tropa vai Sensualizando, segurando o meu Senta, senta, minha Ela senta… Não sai de cima, ela r phrga Cortinha na minha Nunca vem mulher danada Pra gostar de ousandia Ela senta… Não sai de cima, ela r nerede Senta, minha Nunca vem mulher danada Pra gostar de ousandia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Valeu meu mano Matheus Valeu Stephanie Andrade Valeu meu mano Matheus Cali